Olá gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos e esse é mais um vídeo de facas à pronta entrega nós estamos de volta com as facas a partir de 80 reais não são muitas, mas elas estão aqui que é a peixeira e um lançamento que eu mostro já para vocês gente, deixa eu mostrar essas duas peças que já tem dono queria frisar que já tem dono que é essa machadinha para a culinária ela corta muito bem, você pode até fazer um bife com ela que é carne de se fazer com facas finas mas você pode fazer por causa que ela tem muito gume deixa eu mostrar aqui, ela tem em torno de 8 milímetros mas ela tem 3 centímetros e meio de gume para poder chegar ao fio então ela corta muito bem essas duas peças são do meu amigo Gilson e deixa eu mostrar aqui essa super boi que a gente estava fazendo ela e mostramos no outro vídeo o Samuel mostra em detalhe aí dois mosquiados aquele mosquiado certinho né e o ar aqui na ponta ela tem 18 polegadas ela tem 10 milímetros de espessura com a guarda do mesmo aço que é soldada por sinal e duas madeiras aqui no no cabo dela, tá certo? os cabos é sempre colocada pelo Elenilce e pelo Samuel e ela tem 15 centímetros de cabo deixa eu entregar aqui para o Elenilce e colocar elas ali que elas não estão à venda quero dizer que nós fazemos elas só por encomenda né deixa eu mostrar essa outra faca aqui que é a Super Tattoo essa daqui é a Tattoo gigante, grande né que não é a Super Tattoo porque essa daqui tem 6 milímetros essa daqui tem deixa eu mostrar aqui para você tem 12 milímetros de espessura essa faca aqui faz parte do pedido do meu amigo Maximiano um forte abraço para ele ele fez o pedido mas tinha algumas peças para a gente concluir então essa daqui é uma delas que vai ser encabada hoje vamos para o vídeo e vamos para as peças as peças a 80 reais é a peixeira de número 2 e a faca pena aqui ela não tem nada mais de que 12 centímetros de tamanho ela chega nos 3 né mas cortante mesmo ela tem 12 centímetros o cabo pode ser em madeira pode ser em micarta né ela vai sempre com esse nome aqui pena né que eu batizei ela com o nome pena e ela vai, ela tem esse formato aqui eu achei muito parecido com a pena essa faca aqui é tipo sobrevivencialista a sobrevivencialista vai estar bem aqui ressaltando que ela não tem essa coisa em cima não tem a crista em cima, o apoio de dedo e tem esse daqui para apoiar o dedo por baixo ou seja, se for preciso você pegar alguma coisa no mato ou em qualquer canto ela vai ficar ainda dentro da sua mão tá certo? ela tem 5 milímetros de espessura e tem também as suas 7 polegadas tá certo? 6 e pouco até aqui chegar no anel nós estamos com as peixeiras as peixeiras novamente estão de volta com 10 polegadas só conferindo aqui para vocês elas sobram de 10 polegadas tem ela com 3 milímetros com 5 milímetros e temos a de 2 polegadas com 3 milímetros também agora nós vamos vir para essa daqui com 10 de novo com 10 de novo com 3 milímetros e nós vamos vir para a faca do chefe gente, nós vamos estar passando por algumas facas emplastificadas a gente podia ter tirado mas o Samuel resolveu deixar para mostrar para vocês como é que as nossas facas viajam o plástico é bastante resistente então fechado aqui bem fechado para não ela custar entrar em corrosão claro que vai custar aí eu parei na do chefe essa daqui é a faca do a faca BK2 tá certo? sim falando também ainda sobre a emplastificação essas facas estão emplastificadas foi por causa que era um pedido de um amigo da gente um cliente da gente então aconteceu lá um problema e ele pediu para a gente botar o pedido à venda novamente sem problema nenhum se isso acontecer com qualquer um dos nossos clientes não vai dar problema nenhum porque nós vamos trazer o pedido de novo para cá e vai ser vendido nós temos aqui a Spartacus temos dois tamanhos ou seja duas espessuras 3 milímetros 5 milímetros tá certo? elas estão aqui uma com cabo de roxinho e essa daqui com cabo de de muracatiara nós temos ainda essa faca gladi ela está com dias aqui rodando com a gente ela está no preço de 150 reais e a Tatu essa daqui não é Tatuzinha Tatuzinha ela é mais ou menos do tamanho só desse bruto de foge aqui a de número 13 por que que ela tem esse preço? porque ela tem 5 milímetros de espessura sobrando um pouco de 5 tá certo? já a Super Tatu ela é mais cara porque ela tem 12 milímetros é o dobro disso aqui quem está de volta também é a Sobrevivencialista a gente tem vendido muito deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Sargento Cerqueira acho que é em Alagoas um forte abraço para ele tem comprado com a gente tem outra encomenda e temos eu estou falando da Sobrevivencialista quero falar da Farias 2 que ela está aqui ela está fosfatizada você pode ver a gente pensa até que ela está suja ela não enferruja de forma alguma porque ela foi fosfatizada tem o cabo em micarta pó de serragem essa daqui ela tem 5 milímetros de espessura vamos vir de novo ou seja para frente com a 16 certo? ela é também uma faca Spartacus você pode ver o modelo dela ela tem 4 milímetros de espessura é uma faca com 10 polegadas só conferindo aqui com vocês ela tem 10 polegadas está certo essa daqui também é uma estilo Spartacus para a cozinha Spartacus não é amor qual é a Farias né esse estilo aqui é esse estilo essa estilo aqui é Farias para a cozinha ela tem tem mais de 10 polegadas 11 polegadas 10 e meia cortante aí nós vamos vir para esses facõezinhos que eles poderão ser usados também na cozinha tanto quanto no mato número 18 e o número 19 essa daqui esse daqui também está emplastificado que vocês podem ver que também era do pedido aí do meu amigo aí nós vamos vir para a Sorocabana que essa Sorocabana aqui ela tem ela tem uma leve curvatura tá certo? uma leve curvatura e eu mostro aqui para você a de número 20 e ela também no gumin tem essa leve curvatura isso aqui é para facilitar o corte é para você fazer um corte mais mais preciso vou abrir aqui para você ver a faca como é que ela está e também não é muito fácil de abrir viu gente porque ela ela é bem plastificada no fogo dizer também para os nossos clientes que alguns não foram só um alguns já se cortaram tirando esse plástico tá certo? até mandaram foto para a gente vídeo para a gente que tinha cortado elogiando até o corte da faca fazendo uma brincadeira porque já tinha se cortado então essa daqui como é que ela vai como é que ela vai chegar lá na sua casa vendo? olha bem desse jeito depois que tira o plástico ela fica bonita desse jeito parei na 18 19 ou seja na 20 21 22 também Sorocabana um cabo de Taipá outro aqui e Muracatiara a 23 é essa faca para churrasco língua de chimango ela também estava no pedido do meu amigo a 24 é essa daqui chefão também para churrasco tá certo? se você comprar alguma dessas aqui que está emplastificada essa daqui o despacho é quase imediato essas duas facas também estavam você pode dizer eita que pedido enorme gente nós temos clientes que fazem pedidos grandes muito grandes até hoje eu estive despachando alguns pedidos aí muito muito grandes 25 e 26 também emplastificada essa faca aqui é para taxa e esse daqui é um facãozinho também para mato ou para cozinha gente esses três aqui são lançamentos também não posso dizer que é uma faca estilo Rambo não posso dizer mas é parecido com aquela faca do Rambo né essa daqui tem 7mm de espessura você pode ver com o cabo em micarta de pó de serragem aguarda sempre com essa curva para frente ou seja com essa envergadura para frente essa daqui tem 10mm deixa eu mostrar aqui para você 10mm sobra um pouco ainda 11mm de espessura com 10 polegadas só conferir as 10 polegadas isso 10 polegadas essa daqui também tem 10mm de espessura você vê a guarda que é do mesmo aço a mesma grossura e ela tem ela tem deixa eu dizer aqui para você 30cm de lâmina 29mm cortante e a lâmina dela como se estende até aqui dá 31mm essa daqui é a boi com guarda do mesmo aço e um mosquiado muito bonito ela não tem suco da sangria que pode ser feito dependendo se o cliente quiser essa é a boi do samuca e nós vamos para essas duas aqui também que são facas boi 32 e 33 elas tem 12 polegadas só conferindo aqui para você 30cm fechado essa daqui também 30cm fechado com a guarda do mesmo aço as guardas tudo guardas bem arrojadas e quem está de volta também a pedido de um amigo só entrou lá no canal Lucélio cadê as as BK9 então nós estamos aqui com as BK9 nós temos quatro peças dessas elas todas de mola de caminhão tá certo elas também todas com 31cm 12 polegadas sobrando das 12 polegadas gente essas facas são arrojadas tá certo elas podem cortar até objetos aí de extrema dureza né como não vou dizer que você corte ferro ou outra coisa mas cortar madeira aí você vai poder cortar nós temos a boi do univaldo ela está com o número 35 ela tem aqui deixa eu medir pra você ela tem 14 polegadas gente de lâmina 14 polegadas já esse facote do 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 rambo ele tem 32cm sobra das 12 polegadas é um das facas que foram bastante vendidas aqui e ainda são né e nós vamos vir pra esses dois aqui esse 38 é o parangue e esse daqui é irmão do parangue né um facote também muito bonito com duas pegadas você pode cortar o galho de uma árvore bem alto né por causa do tamanho dele olha se você medir se você medir metro e oitenta ele tem cinquenta centímetros no total se você medir um metro e oitenta com seu braço estirado então você vai cortar e dois metros e meio você vai alcançar o parangue já é menor né o parangue já tem 42 centímetros de tamanho de lâmina ele tem dez polegadas de lâmina né é um um facão facote muito vendido ele tem três milímetros não chega aos quatro né aí nós vamos vir para as duas híbridas nós temos essa daqui que foi encomendando um amigo da gente ele não ele não entrou para resgatar a faca dele né então ela está aqui colocada à venda e essa daqui deixa eu lembrar do nome do meu amigo o nome dele é bastante conhecido eu sempre lembrava o tempo todo então ele fez o pedido dessa faca só que em dez milímetros quando eu fiz em seis aí eu lembrei de imediato a gente fez outra já desfachamos a faca dele então ficou essa daqui para venda é uma faca de bastante uma pegada muito boa com essa guarda aqui protegendo a sua mão com essa cavidade aqui que não vai deixar que a água escorra para cá vir para cá para o cabo para danificar e se chegar até aqui logo no começo tem essa barra de alumínio aqui que vai impedir que a madeira seja encharcada tá certo a boi de 14 polegadas só conferindo a boi de 14 polegadas é 14 14 15 polegadas ela a gente vende como se fosse de 14 mas é 15 travada né ela está sendo vendida por esse valor número 41 tá certo essa daqui é a mesma boi da homenagem tá certo gente deixa eu passar por trás de Samuel essa daqui é a mesma boi que a gente fez para a homenagem do meu pai e também para a homenagem do seu Cícero que é o pai da da Iseuda ali do Palhano um forte abraço para ela que também fez a encomenda dessa maravilhosa faca para o pai dela e a gente entregou aqui é a Godzilla gente a Godzilla ela tem 50 centímetros de lâmina que a gente faz sempre com 50 centímetros de lâmina quem comprar essa daqui vai levar 5 centímetros a mais tá certo ela tem 55 centímetros de lâmina gente ela tem os seus deixa eu ver os seus de 8 a 10 opa ela tem 9 milímetros de espessura esse mosqueado que é o mosqueado tradicional da Godzilla que é aquele cerquinho né ela tem a guarda em metal latão o cabo em micarta camuflado dois pinos de alumínio e um pino de latão ela tem o quebra-crânio dentado aqui né se for preciso você quebrar alguma coisa e o passador do fiel um furo de 1 quarto e um furo 516 aqui pra você usar qualquer um dos dois tá certo você vai ter que ter força no braço pra usar ela e ela está aqui disposta a venda gente hoje nós temos 42 peças 42 peças estão disponíveis aí pra você tá certo entra em contato com a gente está ali o nosso whatsapp é 889228811 é o nosso contato tá certo forte abraço pra você deixa eu mandar aqui um abraço pra o meu amigo Zio ali da Zio Copias em Linguê do Norte que é nosso parceiro tá certo um forte abraço pra ele e todos que trabalham lá inclusive a minha filha do Célia um forte abraço pra todos que Deus esteja abençoando vocês um forte abraço tchau